78ª Assembleia Geral da ONU tem o seu princípio com discursos fortes de Lula, Biden e Zelensky. Lula fala que o Brasil, entre aspas, está de volta, fala que a culpa é dos países ricos e que as principais instituições internacionais estão na falência, não conseguem solucionar os principais problemas contemporâneos. Biden vai um pouco mais no caráter de tentar responsabilizar também os países ricos, mas fazer algumas críticas em relação à Ucrânia, enquanto Zelensky, que não aplaudiu o discurso do Lula, fala que é necessário uma união contra o mal, sendo claro esse mal simbolizado pelos russos. Inclusive fala, a gente precisa urgentemente tirar as armas nucleares desse país. Notícias importantes, pessoal, também relacionadas. Há uma ofensiva do Azerbaijão contra Nagorno-Karabakh, inclusive foi decretado pelo governo uma restauração da ordem constitucional na região, vamos entender exatamente o porquê, os armírios estão sendo atacados, e também a Turquia, mais uma vez se posicionando contrário ou reticente à entrada na europeia, alegando que não precisa e que confia tanto na Rússia quanto confia também no Ocidente, e o Zelensky demite todos os vice-ministros da defesa do país. Será que isso significa uma falência da contra-ofensiva ou uma tentativa de moralização do país? Mas, para finalizar, pessoal, a Suécia, que estava praticamente confirmada na organização, a Hungria tem que entender que o papo não é exatamente assim. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein? Arroba Prof, underline Ricardo Marcílio, me segue lá. E caso você queira, pessoal, ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades, link na descrição, está baratinho, pessoal, vocês não vão se arrepender. Estamos juntos? Então, bora lá para o vídeo. Seguinte, como eu falei para vocês, pessoal, a gente teve hoje o início da 78ª Assembleia Geral da ONU, e os países vão lá fazer seus discursos e tal, né? Só vou ressaltar, tá? Ressaltei no vídeo de ontem e vou ressaltar de novo. Embora seja um momento importante dos discursos internacionais, vale ressaltar que dos cinco membros do Conselho de Segurança Permanente da ONU, quatro não estavam. Rish Tsunak, do Reino Unido, não foi. Xi Jinping, da China, não foi. Putin, da Rússia, não foi. E não temos a presença também do Macron, da França, que também não foi, tá? Mesmo assim, pessoal, tivemos discursos bem relevantes, tá? O Zelensky, claro, que era muito esperado, né? A sua declaração, a Ucrânia está em guerra, está no furacão da geopolítica internacional. Ele deu declarações bem fortes, claro, como era de se esperar, anti-Rússia. Deixando bem claro, tá? Que ele, como sempre, pessoal, não foi como os outros chefes de governo, chefes de Estado, porque ele foi com a sua roupa verde musgo ali, né? Que nem o caráter um pouco mais militar, um pouco mais coloquial, dando a entender que ele faz mais parte, tipo, da população, está lutando com a população ucraniana, do que exatamente desses grandes burocratas e políticos internacionais. Faz parte da sua persona, né? Como figura geopolítica internacional. Ele falou, galera, deixando bem claro, tá? Que, em 1990, a Ucrânia, ela abriu de maneira errada a mão do seu arsenal nuclear, o que, de fato, é verdade. A Ucrânia, quando teve o fim da União Soviética, seria um dos países mais poderosos do ponto de vista nuclear, só que pressionado tanto pela Rússia quanto também pelo Ocidente, que achava que era perigoso uma série de ex-repúblicas socialistas soviéticas, também ter acesso às armas nucleares. A Ucrânia forneceu as suas armas, né? Deu as suas armas para a Rússia, com a garantia de uma não intervenção futura. Acho que a garantia não acabou dando muito certo, né? Enfim. E garantiu, pessoal, que, inclusive, é necessário fazer um processo de desnuclearização da própria Rússia, porque, nesse momento, ele fala que não é possível que Estados Terror Tranã tenham acesso às armas nucleares. Inclusive, falou, pensem você, países, na sua própria segurança. O que a Rússia vem fazendo hoje com a Ucrânia, pode fazer também na Moldávia, pode fazer na Geórgia, e, por que não, no futuro, nos países bálticos, na Polônia, que são membros da OTAN. Aqui, galera, é só uma pequena colocação, tá? De fato, é gravíssimo uma intervenção na soberania internacional, mas esse papo que país que não é, aliás, país que é terror-tranã-nerista, não deveria ter acesso às armas nucleares, vale para a Rússia. Vale também para os Estados Unidos? Vale também para a França? Vale também para o Reino Unido? Vale também para a Índia, para o Paquistão? Galera, o terrorismo, eu falei, né? Mas é um conceito muito abstrato do ponto de vista internacional. Você pregar o terror contra uma população ou contra o Estado para conseguir os seus objetivos, querendo ou não, pessoal, a Rússia fez, a China fez, os Estados Unidos fez. Então, né, assim, colocar só a pecha em um país, claro, está dentro do seu contexto, né, de política, geopolítica internacional, mas óbvio que os países, eles têm não necessariamente esse mesmo posicionamento que os Zelensky. Falou também, pessoal, que a Rússia está utilizando a comida e a energia como arma de guerra, visto que ele faz, por exemplo, ataques aos portos ucranianos, a saída do Acordo de Grãos, que a gente ressaltou, galera, constantemente aqui no canal, e falou também da questão energética. O impeditivo das exportações de gás, de petróleo, e até mesmo os ataques e o cerco que vem sendo feito à Zaporizia, que é a maior usina nuclear do continente europeu e hoje está numa situação de guerra. Lembrando, pessoal, que Zaporizia, né, a usina de Zaporizia, fica na Ucrânia e Chernobyl também ficava. Zaporizia é dez vezes mais emblemático, problemático, maior do que o possível acidente em Chernobyl. Falou também, pessoal, do caso das crianças deportadas, inclusive foi o que causou, né, a culpabilização do Putin como um criminoso de guerra pelo Tribunal Penal Internacional e falou de uma tentativa de uma busca de união contra o mal. Ou seja, o mundo, ele tem que fazer uma coalizão para que o mal não vença. Inclusive até falou, né, a gente tem, o mal não pode vencer. Vide aí o Prigojim. Quem confia no mal acaba se ferrando, né? E ele falou, galera, que o processo de paz da Ucrânia, como ele sempre fala, só vai ser garantido quando a gente tiver, de fato, todos os soldados, todos os militares russos que invadiram a Ucrânia, não só nessa atual ofensiva russa, mas desde 2014 no território da Crimeia, tirado todos os seus territórios da Ucrânia. O Zelensky, ele fala muito bem, né? Pessoal, então, assim, pegou um engajamento bastante grande, principalmente com os países ocidentais, mas não apresentou muita coisa de nova, mas foi importante para reforçar, claro, as suas posições. O Biden, ele foi o segundo a se pronunciar, só depois do Lula, né? O Lula, o Brasil sempre abre a Assembleia Geral da ONU, o Biden falou logo na sequência. E foram discursos que eles foram relativamente oníssonos, vai, vamos colocar assim. Muita coisa que o Lula falou, o Biden confirmou. Lembrando que o Zelensky, ele tem uma reunião bilateral com o Lula amanhã, e inclusive o Biden também tem uma reunião bilateral com o Lula. Muito dessa reunião vai se pautar na questão do trabalho. A gente fez uma análise mais minuciosa no vídeo de ontem, não vou fazer de novo, tá? Mas na defesa dos sindicatos, trabalhadores por aplicativos. Então, muita coisa no discurso dos dois parecia que estava relativamente moldada. Principalmente a questão dos ricos precisarem gastar mais, e a questão também da desigualdade atual. O Biden, pessoal, deixou bem claro, tá? Que os ricos precisam fazer mais pelo mundo, só que uma diferença em relação ao discurso brasileiro estava cerca do processo de ajuda para a Ucrânia. O Lula, claro, a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Ele condenou a guerra à Ucrânia, mas também condenou as sanções à Rússia. O Biden claramente não fez isso, já que os Estados Unidos lidera o processo de sanções contra os russos. Mas falou da efetiva necessidade de formar de novo uma coalizão internacional para combater os russos. Inclusive, ele fala que essa invasão da Rússia e a possível separação da Ucrânia feriria o princípio da Carta da ONU, que quer respeitar o princípio da soberania e da integridade territorial entre os países. Garantiu também, pessoal, que existe uma crise climática atual. Falou, por exemplo, dos extremos de calor nos Estados Unidos, na China. Falou da questão, por exemplo, dos incêndios que acontecem no sul da Europa, da Austrália. Falou, por exemplo, do caso recente, pessoal, da Líbia, das grandes enchentes. Então, tudo isso mostra que o mundo precisa, de fato, respeitar o que foi deliberado no Acordo de Paris e nas próprias COPES. Só uma pequena ressalva. Os próprios Estados Unidos, que pedem o respeito a essas medidas, vêm adotando algumas medidas internamente, mas no cenário internacional, faz muito mais promessas do que, de fato, cumpre as promessas que foram feitas. Falou, pessoal, da questão da inteligência artificial. Colocou um certo medo, né? Falando que as inteligências artificiais, elas não podem controlar os governos. E se os governos controlarem as inteligências artificiais, o que dá a entender que não só as inteligências artificiais. Mas toda essa questão de internet, de rede social, enfim, isso deve ser regulado pelo governo, é o que deu a entender no discurso do Biden. E falou também sobre a China. Falou que sabe que China e Estados Unidos vivem um momento relativamente conflituoso, mas que os Estados Unidos, ele vai agir com toda a responsabilidade para que isso não escalone para um conflito. Eu, particularmente, pessoal, de novo, tá? Breves comentários aqui. Não vejo os americanos agindo com muita responsabilidade. Vide o crescimento de bases militares nas Filipinas, o acordo de Camp Dave, por exemplo, feito com Coreia do Sul e Japão, que tinha como principal objetivo conter a Coreia do Norte, mas também com os teus chineses, as sanções, as chips, semicondutores, equipamentos eletrônicos, alegando uma segurança nacional. Então, são vários pontos de disputa em Taiwan, Mar da China Meridional, questão de tecnologia. Não sei se os americanos não estão escalonando isso para um eventual conflito estrangeiro. De novo, é muito bonito o que se fala, mas na prática a gente sabe que nem sempre funciona assim, né? E aí chegamos na abertura. O discurso do Lula. Um discurso de 21 minutos. Cara, de novo, tá? Meu canal não é de política. Eu não estou analisando as questões internas do Brasil. Eu estou falando do discurso do Lula no cenário internacional, tá? Foi um discurso de 21 minutos, que nem eu falei, e foi um discurso forte. Foi um discurso... Ele sempre falou, né? Falou várias vezes. Ah, o Brasil está de volta. Inclusive, várias vezes, ele falou que a culpa é dos países ricos por praticamente todos os problemas internacionais e reforçou bastante o papel dos BRICs e do Sul Global como responsáveis por uma nova dinâmica da nova ou da novíssima Ordem Mundial. Ressaltei para vocês também, tá? Depois de ter participado de um processo de expansão dos BRICs, de ter recém participado da cúpula do G77, que reúne mais de 130 países, lideranças do Sul Global, de ter criticado o embargo econômico à Cuba, de ter criticado o FMI, o Banco Mundial, a ONU, era esperado, pode voltar no vídeo de ontem que eu falei isso, tá? Que o Lula fosse ter um discurso enfático contra os líderes do G7 ou contra os países desenvolvidos, tá? Dentro de outras declarações, ele falou, galera, que assim como ele fala há 20 anos, lembrando que ele já participou de outras assembleias da ONU, a questão da fome é uma questão sintomática no mundo, tendo hoje mais de 735 milhões de pessoas passando fome. Inclusive, comparou os dados, falando que se gasta muito mais com guerras internacionais do que propriamente com o combate à fome e com o combate à desigualdade. E citou, mostrando que está mais antenado vai nas questões internacionais, o conflito na Palestina, o conflito no Iêmen, falou sobre a questão da Líbia, falou sobre questões geopolíticas, conflitos internacionais que estão despedindo muito recurso, enquanto os países desenvolvidos não ligam, de fato, para o principal problema do mundo, que gera esses conflitos. A própria desigualdade. Falou, né, dessa desigualdade, falou que falta vontade política para isso, não falou exatamente dos Estados Unidos, mas deu aquela cutucadinha, né, colocando, não só os Estados Unidos, mas os principais potências da ONU são responsáveis pela maior parte desses conflitos, e citou também a questão do combate, tanto a questão do rá, não posso falar aqui no YouTube, né, cismo, a questão da LGBTQ, fobia, e também a questão sobre pessoas com deficiência, inserção, tudo tal. O que, de novo, é um discurso, galera, interessante, acho legal, mas, do ponto de vista geopolítico, pode ter algumas controvérsias. Por que, professor? Querendo ou não, o Brasil, ele se anionou, nos BRICS, a países como Irã, como Arábia Saudita, como Etiópia, como Emirados Árabes Unidos, que não tem, mesmo a China, a Rússia, né, que não tem essas pautas como prioritárias. se o Brasil considerar que é só uma certa aliança econômica de representatividade do sul global, legal, mas na última reunião dos BRICS, o Brasil tentou colocar, por exemplo, pauta, né, de formação de grupo de mulheres, formação de grupo de jovens, de minorias, não sei se os BRICS, exatamente agora, né, os BRICS mais, vão ter esse tipo de discurso, né, imagina o Brasil e a Arábia Saudita discutindo defesa das mulheres, o Irã, não faz muito sentido, tá? Mas, enfim, ele citou também essas questões e falou também, novamente, né, do dinheiro que os países desenvolvidos têm que dar para as questões ambientais. Se dando dado que hoje, 10% dos mais ricos são responsáveis por quase 50% das emissões de gás carbônico para a atmosfera. Então, é justo que eles investam grande parte dos seus recursos em países subdesenvolvidos. E, mais uma vez, se forçou o número, são 100 bilhões de dólares que os países desenvolvidos prometeram anualmente repassar para países em desenvolvimento. E hoje, galera, se pega, nada desse recurso foi dado. Querendo ou não, mesmo os Estados Unidos, por exemplo, que o Biden, né, mas deu, ah, vamos fazer transição energética, tudo tal. Beleza, e cadê os recursos? Pô, 2 bi para o fundo da Amazônia é muito pouco porque foi prometido inicialmente. Inclusive, é uma coisa que o Lula até fala, por exemplo, no acordo do Mercosul União Europeia. Pô, União Europeia, você quer sancionar a gente? Se a gente desmatar a Amazônia, desmatar o Cerrado, desmatar o Pantanal ou não respeitar povos originários, por que que vocês não ajudam a gente? Financiando, por exemplo, colocando mais grana no fundo da Amazônia, repassando mais dinheiro para a defesa ambiental. Então, bateu bastante forte nessa questão do repasse de verbas, falando que o Brasil e que o mundo está numa emergência climática e falou também, dá aí um pouco mais polêmico, né? Criticou bastante o neoliberalismo. O neoliberalismo, pessoal, também, não há tempo hábil nesse vídeo para falar sobre isso, mas muita gente fala que nem existe, de fato, com política econômica, tá? Mas entendendo que existe o neoliberalismo, ele foi uma forma de política econômica pensada pós-década de 80 nos países desenvolvidos e pós-década de 90 nos países emergentes, subdesenvolvidos, que pregava uma remontagem, uma volta, vamos colocar assim, às ideias do Estado mais liberal. Nos países desenvolvidos, vivia-se um Estado mais de welfare state, um Estado mais keynesiano, e nos países subdesenvolvidos, por mais que não tivesse esse bem-estar social, eram governos, de fato, mais interventores, principalmente aqui na América Latina, com as ditaduras que vigoraram na segunda metade do século XX. E ascenderam governos mais neoliberais, privatização de empresas, corte de gastos públicos, aumento dos impostos, aumenta a taxa de juros, abertura econômica, uma série de medidas do chamado Consenso de Washington, que pregaram modernizações da economia, mas, de fato, segundo Lula, aumentaram a desigualdade social. E esse aumento da desigualdade acabou culminando, segundo Lula também, com essas direitas populistas, ou, como ele falou, essas extremas direitas populistas. Penso eu, pessoal, que ele estava citando o caso da estagnação econômica de alguns países da Europa, e aí você tem casos como o Victor Urban na Hungria, como Andresa Estuda na Polônia, a própria Georgia Meloni, por exemplo, agora na Itália, que são vistos pelo Lula e pela mídia internacional como essa nova extrema-direita populista nacionalista, e falou que eles usam de discursos muito fáceis que se galgam na desigualdade para ficar buscando soluções simples, né? Ah, a culpa do imigrante, a culpa da política. Então, esses discursos antipolítica, antimigrante, antinacionalista, antimultilateralismo, ele vem crescendo, segundo ele, por culpa do neoliberalismo. E aí, pessoal, você concorda com essa análise? Deixa nos comentários. Falou também dos órgãos internacionais, criticando, pessoal, veementemente, o FMI e o Banco Mundial, instituições que, segundo ele, emprestaram 160 bilhões de dólares para a Europa, mas só 34 bilhões para a África, sendo que são instituições que deveriam financiar o crescimento ou a dívida ou infraestrutura de países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. E falou também da ONU ter perdido a sua credibilidade internacional. Falou que hoje a ONU não consegue solucionar questões sensíveis no mundo. E aí falou de novo, dos conflitos, da guerra da Ucrânia, tudo tal. Novamente pediu uma reforma do Conselho de Segurança da ONU. Vai lembrar, ressaltar de novo, que os principais membros, excetuando o Biden, que já falou que apoia a proposta, não porque goste muito do Brasil, não é isso não, tá? Mas porque quer dissolver um pouco o poder que China e Rússia têm na organização, os Estados Unidos aprovam essa medida. China e Rússia supostamente também aprovam, principalmente depois que o Brasil autorizou ou compactou com a entrada de novos membros dos BRICS em troca do apoio do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, tá? Falou então dessa perda de credibilidade dos órgãos multilaterais e falou da própria OMC, a Organização Mundial do Comércio, que em tese deveria pregar um livre comércio, queda dos impostos, o tal, mas não faz nada para combater o protecionismo exagerado dos países desenvolvidos, vende o caso do acordo Mercosul-Uniuropérico. Para falar sobre a guerra da Ucrânia, aí a gente teve um momento meio tenso, né? Por quê? Porque de fato, pessoal, como eu falei, o Zelensky não aplaudiu o discurso do Lula em nenhum momento. A plateia aplaudiu cinco vezes o Zelensky fez questão de ficar em silêncio. E ele, mais uma vez, condenou a guerra na Ucrânia, mas sem condenar a Rússia. Inclusive, foi enfático. Essa política de sanções econômicas, punições econômicas que punem a Rússia, que punem, enfim, os outros países, o Brasil não compactua com isso. Precisamos achar uma solução comum. Coloco aqui para vocês, né? Inclusive, isso vai ser colocado no debate Lula e Zelensky amanhã. Qual seria essa solução comum? Porque a Rússia não aceita perder alguns territórios, como, por exemplo, a Crimeia. A Ucrânia não aceita perder alguns territórios, como, por exemplo, a Crimeia. A Rússia fala uma possibilidade de acordo com uma negociação com Zelensky. O Zelensky fala que só negociará quando a Rússia sair de todos os territórios que foram ocupados e invadidos frente à Ucrânia. E aí, qual é essa possibilidade de acordo? Então, muito bonito das ideias, mas, na prática, não sei se a Ucrânia compactua muito com essas ideias. E aí, pessoal, você gostou do discurso do Lula na Assembleia da ONU? Deixa nos comentários. Sem brigas, hein? Eu achei um discurso forte e enfático e nos temas mais polêmicos, meio generalista, mas como, de fato, são esses discursos internacionais. Partindo um pouco mais para a região do Cáucaso, a gente teve, pessoal, uma ordem do Azerbaijão para a restauração da ordem constitucional em Nagorno-Karabá. Lembrando que tem uma aula completinha sobre Nagorno-Karabá na plataforma, quase 50 minutos de aula, porque a questão é complexa, tá? Mas envolve Azerbaijão e Armênia que teriam, supostamente, por trás do Azerbaijão a Turquia, isso continua tendo, os ataques são coordenados pelos turcos e azeres, e por trás da Armênia a Rússia, que, inclusive, Armênia e Rússia fazem parte da CSTO, que é uma organização militar de defesa mútua. Em tese, a Rússia deveria proteger Armênia. O território, pessoal, de Nagorno-Karabá é o território que pertencia o Azerbaijão, mas tinha a maioria Armênia. Na década de 90, em 1994, a gente teve uma série de processos ali separatistas, conseguiu-se separar aquele território com o apoio dos armênios. O Azerbaijão começou a fazer ataques para reintegrar a posse desse território, e em 2020, a gente teve um cessar-fogo com a Armênia, com o Nagorno-Karabá perdendo um monte de territórios para o Azerbaijão, mas com um processo de paz mediado pelos russos. Só que a Rússia, hoje, está muito mais preocupada em se defender da guerra da Ucrânia, mediar outras situações, do que exatamente defender os armênios. Inclusive, o próprio primeiro-ministro da Armênia, ele já deu várias declarações que ele errou em ter confiado muito na Rússia, ter terceirizado sua defesa para a Rússia, porque a Rússia, nesse momento, não quer comprar briga com a Turquia e muito menos despender recursos para defender a Armênia. Tanto que, quando a Azerbaijão agora anunciou essa ofensiva para a restauração da ordem constitucional, a Rússia emitiu notas, os soldados ali que estão praticando o processo de paz foram avisados, mas também não fizeram grande coisa, e o próprio primeiro-ministro da Armênia falou que não defenderá o território em Nagorno-Karabá, o que, inclusive, foi muito criticado por parte de alguns armênios, que vivem, né, na Armênia mesmo, não no território de Nagorno-Karabá. Então, assim, eu não vejo outra saída que não seja, pelo menos agora, sem apoio da Rússia e sem apoio da Armênia, a reintegração total do território de Nagorno-Karabá ao território do Azerbaijão. Mas, claro, a Armênia, muito desapontada com os russos, fez até exercícios militares recentes com os Estados Unidos, tá? Então, é mais um país que a Rússia vem perdendo influência, principalmente depois do início da guerra Rússia e Ucrânia. Outra notícia, pessoal, que movimentou a geopolítica, tá ligado, mais uma vez, a declarações do Erdogan. O Erdogan, pessoal, falou que a Turquia não precisa da União Europeia, porque, lembrando, a Turquia aceitou, né, ou apoiou a entrada da Suécia e da Finlândia na organização em troca do apoio da União Europeia na entrada da Turquia na União Europeia. Fato é, pessoal, que a União Europeia reclama muito de uma possibilidade de entrada da Turquia, porque a Turquia é um país muito populoso, teria muitos membros do Parlamento Europeu, a Turquia tem conflitos com a Grécia, que é um país que já está na União Europeia, e a Turquia, principalmente pós, aí, o final do governo Erdogan, vem retrocedendo em vários aspectos democráticos. A Turquia, então, vendo que a União Europeia não estava muito afim, assim, você acha que a gente precisa da União Europeia? A gente sempre foi autossuficiente, e, inclusive, colocou, tá, que, hoje, a Turquia, ela confia tanto na Rússia quanto confia no Ocidente. A Turquia, Prêmio Geopolítica Internacional, tem ótimas relações com o Ocidente quando precisa e ótimas relações com a Rússia também quando precisa. É o país em cima do muro e que consegue coisa dos dois lados. O Zelensky, pessoal, está passando por um momento tenso da sua política interna, vamos colocar assim, recentemente demitiu o Reznikov, que era o ministro da Defesa, por casos de corrupção envolvendo o Ministério da Defesa. Vale lembrar, pessoal, que o Ministério da Defesa da Ucrânia, antes do conflito, ele tinha como responsabilidade orçamentária mais ou menos 6 bilhões de dólares por ano. Depois da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, só de ajuda dos Estados Unidos são 100 bilhões de dólares para o país que é considerado o segundo mais corrupto do continente europeu, só perdendo para os russos. Então, os casos de corrupção eles exploraram em plena guerra, desvio de recurso até para geradores de energia em pleno inverno do continente europeu, compra, por exemplo, dispensas de civis para não serem convocados na guerra da Ucrânia. Isso aconteceu no sul da Ucrânia quando foram recrutar pessoas para lutar contra os russos. Então, Zelensky, preocupado com a redução da ajuda do Ocidente dos Estados Unidos porque percebe que é perigoso você repassar dinheiro para um país que é envolto em casos de corrupção, demitiu o Reznikov por mais que ele não tivesse casos de corrupção nele mesmo. Mas é claro que havia no Ministério da Defesa e demitiu os seis vice-ministros da defesa. Vale lembrar, pessoal, que para futuramente entrar na OTAN e na própria União Europeia, você tem que demonstrar um combate sério à corrupção. Pelo menos assim, a gente sabe, né, que uma coisa é na teoria, outra coisa é na prática. Então o Reznikov vem tentando mostrar para o mundo que ele está um pouco mais a Ucrã está se abrindo para os combates à corrupção. Vale lembrar, pessoal, que há especulações também que o Ministério da Defesa, é um dos principais responsáveis pela contra-ofensiva que, segundo o próprio Mark Bilei dos Estados Unidos, não vai conseguir reintegrar todos os territórios que foram invadidos da Rússia e que é uma contra-ofensiva que está sendo lenta, dolorosa e sangrenta. Ou seja, pode ter a ver também com questões logísticas do conflito. E para finalizar, pessoal, se a Suécia estava tão confiante que entrar para a OTAN depois de declarações positivas à Turquia, eu diria que tem mais um país que se mostrou um pouco resistente a aceitar. Lembrando que para o ingresso de um novo país, todos os membros que já fazem parte da OTAN têm que aceitar. A Hungria hoje de Viktor Orban, que é o país que pertence à União Europeia, pertence à OTAN, mas mantém boas relações com a Rússia, deu a entender, pelo menos o líder do parlamento, que possivelmente não aceitará a Suécia. A Suécia que constantemente faz críticas severas à corrupção de alguns países do leste europeu, inclusive a Hungria. Vale lembrar, pessoal, que Polônia e Hungria estavam brigados com a União Europeia antes do início do conflito. A Polônia, por reformas judiciais, por algumas leis aprovadas que combate a população LGBTQIA, mais leis muito ultraconservadoras, é que a Polônia está na fronteira com a Ucrânia, então recebeu a ajuda da União Europeia e da OTAN e esqueceram que estavam brigando. Mas a Hungria, pessoal, continuou com uma postura não muito favorável à União Europeia e à OTAN. A Hungria falou que enquanto continuarem os comentários maldosos que existem da Suécia, ou seja, a Suécia não for uma aliada da Hungria que não defenda, entre aspas, a democracia que existe na Hungria, não é um governo democrático, tá? Pelo menos não nas suas medidas mais recentes, a Hungria não aceitará o ingresso da Suécia. Ou seja, o processo pode ser um pouco mais complicado do que só convencer os turnos. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixe seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau!